E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma notícia que pegou todos de surpresa hoje pela manhã, onde o luto chega a casa de Cid Moreira, pois é, após luta contra câncer, uma notícia vem aí deixando todos os internautas muito preocupados e também tristes com essa notícia que pegou todos lamentavelmente hoje pela manhã. Morreu aos 89 anos, um dos grandes nomes que iremos falar daqui para frente, mas antes disso eu já vou logo me apresentando, eu sou o Washington Lisboa do canal Notícias de Agora. Peço para vocês que antes de mais nada se inscreva, ative as notificações e deixe também o seu like nesse vídeo para assim podermos estar trazendo para vocês aqui notícias de última hora, tá bom? Bem, sem perder tempo, vamos para a notícia, onde morreu aos 89 anos o locutor Célio Moreira, irmão de Cid Moreira, que ficou famoso por dar a voz à zebrinha do Fantástico que por muitos anos encantou o país ao anunciar os resultados dos jogos na noite de domingo. Célio faleceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e a assessoria de Cid Moreira, seu irmão mais velho, confirmou a triste notícia. Explicou que o locutor precisou ser submetido a uma cirurgia recentemente por causa de um câncer no intestino. Ele vinha travando uma luta contra a doença e seu estado piorou muito, por isso os médicos optaram pela cirurgia, mas Célio acabou não resistindo após o pós-operatório e foi a óbito. O seu maior trabalho de sucesso foi na Globo, onde fez a voz da zebrinha do Fantástico na década de 80. Olha aí, galerinha, mais uma notícia de última hora. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.